Olá, Maturis! Eu sou a Béia Carvalho, muito prazer aí. Eu tô aqui, ó, no Inova Brá, convidando vocês para o nosso próximo encontro do Maturi Jobs, que vai ser um encontro especial, dia 17 do 12. Nós vamos falar de longevidade e futuro. Vai ter emprego? Acho que não. E trabalho? Muito trabalho. A gente vai falar sobre isso, vai falar quais as possibilidades que a gente encontra de trabalho entre as gerações e por que isso é importante, por que é importante a gente cada vez mais somar essas cinco gerações que pela primeira vez estão juntas no mercado de trabalho. A gente vai falar de oportunidades também entre as gerações mais velhas. A gente vai falar de como as conexões aumentam as nossas probabilidades, não só de trabalho, né? Mas de ter uma vida mais bacana pra todo mundo. E vai ter o de sempre. Vai ter happy hour, vai ter networking, vai ter tudo de sempre legal que tem durante o ano inteiro, mas esse é especial, então vai ser mais bacana. E já que o assunto toca muito nessas potencialidades das gerações, eu queria fazer um convite especial pra que você, que já tá afim de vir, que vem sempre, que você venha acompanhado de uma pessoa, de uma geração totalmente diferente da sua. Porque aqui vai ter dica pra todo mundo. Eu te espero. Obrigado.